Você está querendo um curso completasso para se preparar para o PISME módulo 1? Você está no lugar certo, no quadro livre? Chegou aqui? Já curte esse vídeo, já se inscreva no canal e principalmente se você quer mais conteúdo desse aqui, quer participar do nosso curso fechado, aqui na descrição do vídeo tem maiores informações, então é só clicar ali. Bora para a aula, conjuntos numéricos? Vem comigo! Primeiro de tudo, eu vou pedir muita humildade de vocês, porque é um conteúdo extremamente simples, mas ele não pode ser deixado de lado, porque a matemática tem todo um simbolismo que precisa ser estudado. Se você não souber o simbolismo dentro da matemática, você vai ficar perdido em questões simples, tudo bem? Então, conjuntos numéricos. Primeiro de tudo, vamos conceituar. Conjunto numérico é um conceito primitivo, ou seja, ele dá a base para todo um outro estudo. Ele chega a ser até intuitivo para a gente, não é mesmo? Porque, por exemplo, nós temos, todos nós temos lá em casa, gavetas com roupas. Então, por exemplo, eu tenho uma gaveta ali que tem camisas e outra gaveta com cuecas. É um conjunto com elementos. Então, o conjunto da gaveta aqui com elementos camisas. O conjunto dessa outra gaveta com elementos cuecas, tá bom? Então, como que eu vou nomear um conjunto? Primeiro de tudo, você não pode esquecer que é com letra maiúscula, tá bom? O conjunto é sempre com letra maiúscula. Aqui eu dei um exemplo de um conjunto unitário. Por exemplo, o conjunto de todos os números pares que são primos. Bem, o número primo pau só tem um, só tem o dois. Então, o conjunto unitário, gente, é um conjunto que só tem um elemento, apenas um elemento, tá bom? E o conjunto vazio, pessoal, o que vocês acham que é? É o conjunto que tem zero? Lógico que não, errou. O conjunto que tem zero, que tem apenas o zero, é um conjunto unitário. Não seja zerofóbico. O zero é, sim, um elemento, tá bom? O conjunto vazio, ele não tem nada. Ele não tem nenhum elemento. Então, a gente pode representar por essa chave vazia e também pode representar como se fosse aqui um zerinho cortado na diagonal, tá? São essas duas representações que nós temos para os conjuntos vazios. Tudo bem? Próximo conjunto aqui, o conjunto universo. Olha pela palavra, né? Então, o conjunto universo, ele vai contemplar todos os números daquele conjunto. A gente chama de conjunto universo. Outra coisa importante, pessoal, que o conjunto pode ser finito, ou seja, ele pode ter fim, ele pode ter uma quantidade limitada, ou pode ser um conjunto infinito, um conjunto que não tem fim, tá? Nós temos esses tipos. Aqui eu coloquei o conjunto dos números inteiros e você pode perceber uma coisa muito diferente. Tem um asterisco. Professor, peraí, conjunto dos números inteiros não tinha que ser um i, não? Não, pessoal, os inteiros, você vai lembrar assim, os inteiros parece até um z, né? Parece até um z, mas é o conjunto dos números inteiros, tá bom? E esse asteriscozinho ali, como eu estava falando, ele vai servir justamente para a gente eliminar o zero. Então, sempre que houver um conjunto com esse asterisco aqui, ele está querendo falar que ele não vai contemplar o zero. O zero não vai fazer parte desse conjunto. Então, você pode perceber. Temos os números inteiros aqui, só que sem o zero. Outro símbolo importante, olha só. Aqui tem um maisinho, podia ser um menos, por exemplo, mas aqui foi um mais. Então, ele está falando que ele tem todos os números inteiros, positivos e sem a presença do zero. O asterisco é sem a presença do zero. Se eu colocasse o menos aqui, eu ia contemplar todos os números negativos. Percebam, pessoal, que eu não tenho os três pontinhos aqui antes, justamente para indicar que não fazem parte desse conjunto. E tem os três pontinhos aqui depois do 3 para dar continuidade, para mostrar que é um conjunto infinito. Tudo bem, pessoal? Vamos para o outro lado aqui? Vamos lá! Relação de pertinência. O que é a relação de pertinência, professor? A relação de pertinência é uma relação que se dá entre elemento e conjunto. Nós temos dois símbolos importantes, o pertenciar e o não pertenciar. Cuidado! Cuidado, porque se você colocar esse Ezinho diferente, colocar, por exemplo, um E daquele formato mais quadradinho, não vai ser o símbolo correto. Então, tem que ser um E pelo menos parecido com esse aqui. O pertenciar, a gente pode ver como exemplo, o conjunto que eu chamei de A. Nele, eu coloquei três elementos, o 3, o 6 e o 9. Aí, eu pergunto, o 3, ele pertence ao conjunto A? Pertence ao conjunto A. Então, a gente coloca esse, como se fosse esse Ezinho, né? E o 4? O 4 não pertence ao conjunto A. Beleza! Relação de inclusão. A relação de inclusão, diferente da relação de pertinência, está falando de conjunto para conjunto. Como assim, professor? Nomeei também três conjuntinhos, o A, o B e o C. Percebam que tem alguns símbolos aqui também. Parece um C? Parece um C, só que um C que foi achatado. Não parece? Está contido, contém, não está contido e não contém. Pessoal, muita gente se confunde com o está contido e o contém. Presta atenção, um pote ali de biscoito, todo mundo tem um pote de biscoito em casa, aquele biscoito que depois você vai comer, o biscoito está murcho, está ruim, mas mesmo assim você come? Já aconteceu isso com você? Então, nesse pote de biscoito, ele contém biscoito. O pote contém o biscoito. Agora, o biscoito está contido no pote. Beleza? Vamos ver aqui o exemplo, o conjunto A, que tem 0, 1, 2 e 3, ele está contido no conjunto C? Está contido, tem o 0, 1, 2 e 3 aqui também, 0, 1, 2 e 3. Então, ele está contido. Tudo bem? Agora, qual a relação que eu tenho entre C e A? Bem, o C contém A. O C contém A. Então, a gente vai colocar o símbolo do contém. E a relação entre A e B? Pessoal, percebam que não tem elementos aqui relacionados. Então, a gente vai falar que não está contido. Tá? O A não está contido em B. Assim como também B não contém A. E essa foi nossa primeira aula. Agradeço muito a participação de vocês e até a próxima. Tchau, tchau! Agradeço muito a participação de vocês e a participação de vocês e a participação de vocês e a participação de vocês.